Sou viajante Sou viajante Sou viajante Seu moço Errante Passageiro De vagões Pelos trilhos Da estrada De ferro Me tornei Randejo de solidões E por onde Quer Que eu ande Entre uma E outra Estação Como os trilhos Dessa Estrada Paralelas Viajam dor E razão Horizontes Cruzam Minha janela Feito um tento Enlaçando Confidências Junto Junto as nuvens Que vagueiam Serenas Sem Cabrestos Vou a minha Consciência Adiante Seguimos Embalados Pelo trem Que bem Parece entender O sentido Da chegada Em partida Que um viajante Que um viajante Procura Sorver São motivos De vinda E de ida Os desejos Por trás Da razão Quando os olhos Se perdem Na distância A verdade Se encontra Na canção Que aflorem Do peito Meus sonhos Pois Um dia Irei Realizar Os desejos Que levo Comigo E nos mesmos Vagões Carregar Adiante Seguimos Embalados Pelo trem Que bem Parece entender O sentido Da chegada E partida Que um viajante Procura Sorver O sentido Da chegada E partida Que um viajante Procura Sorver 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 A E partida A 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